Ei, você chega, ei, se aproxima aí, vá, se aproxima meu filho, se aproxima minha filha, ei, quero fazer uma oração para o teu coração, glória a Deus, coloca a mão no teu coração, a Bíblia diz que mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu meu filho, minha filha, não serás assim, aleluia, tu crê, então toma em posse, quero orar pela tua vida agora, você que está aí passando pelo vale, pela peleja, que não é fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil mesmo, a luta é tão travada que você não está nem conseguindo, a sua estrutura não está conseguindo, aleluia, segurar, tanta luta, tanto sofrimento, tanta calúnia, tanta perseguição, mas eu quero orar pela tua vida hoje e agora, neste momento, coloque a mão no teu coração com fé e venha comigo nesta oração, venha comigo, porque o Deus que eu sirvo, Deus que tu crê que tu serve, aleluia, o Deus todo poderoso, Deus Israel, o Deus que não mudou, que nunca vai mudar o Deus de ontem, hoje e sempre, Deus que abriu o mar para o seu povo passar, aleluia, em cima do mar, é o mesmo hoje, está visitando você, meu filho, aleluia, Santíssimo Eterno, Deus, não conheço meu Pai Santo, essa pessoa que está aqui me acompanhando este vídeo, quem sabe meu Pai Santo, ela possa não estar com muita, meu Pai, expectativa, meu Pai, de vitória, meu Deus, quem sabe já perdeu a esperança, a fé, quem sabe está pensando em desistir de tudo, da sua fé, aleluia, daquilo que crê, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, é hoje que você vai mudar a situação, todos os pensamentos que vem sobre ela, pensamentos que não é de paz, pensamentos de maldade, pensamentos que vem para poder destruir, para acabar de vez com a vida dela, cair por terra, seja destruído, e toda alma do inimigo seja envergonhado sobre a vida dele, sobre a vida dela, e eu profetizo, Senhor, que esta pessoa que está me acompanhando, ela vem receber agora, aleluia, a graça do Senhor, o fortalecimento, a esperança, a vitória, em nome de Jesus, meu filho, receba, minha filha, calma o teu coração, Deus está aí agora, Deus está aí vendo os seus anjos para trabalhar ao teu lado, para te dar força, para te dar argar, aleluia, para te dar sabedoria, e para repreender toda obra contrária que sobrevém sobre a tua vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, repreenda mesmo, e entra no lado dela agora, Senhor, entra no lado dele, Deus, e vai, Senhor, jogando por terra, todo embaraço, todo engano, toda obra contrária, Senhor, Deus, toda obra de briga, de intriga, de confusão, no nome de Jesus, caia por terra, a senhoria que foi de infidelidade, caia por terra, de injúria, caia por terra, de vício sobre a minha paz, sua família, Deus, que ela, ele, ela, já não consegue ter mais paz, mas em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, é no teu nome, Senhor, o Senhor, Deus que liberta, o Deus que dá vida, Deus que restaura, meu Pai, entra agora e restaura esta família, liberta esse filho dele, esse filho dela, Senhor, essa mãe, esse pai, meu Pai Santo, que está muito, que está, tem andado triste, chorando, e hoje, eu creio, profetizo, que é o tempo de ela sorrir, o tempo de alegria está chegando no lado dela, no lado dele, meu Pai, que esse filho venha criar nojo das drogas, que venha sair da má companhia, de toda amizade, que venha destruí-lo, que venha destruir a sua família, que toda, todo laço, tua armadilha de inimigo, caia por terra, seja desfeito, em nome de Jesus, e o profetizo lá, abençoado, eu profetizo lá, Senhor, restaurado, eu profetizo esse casamento também, restaurado, meu Pai Santo, quem sabe, é esse filho, meu Pai que tem esperança de ser, Deus, e meu Pai, sua família, meu Pai Santo, ser restaurada, esse casamento, aleluia, profetizo, Senhor, em nome de casamento, restaurado, Deus, que o seu, o que é que o seu, meu Pai, o que é, meu Pai, o que é, meu Pai, fazer, Senhor, e o que for deles fazer, Senhor, meu Pai Santo, que você coloca a força para que eles venham, Senhor, fazer, Senhor, para que nada, Senhor, venha impedir, Senhor, meu Pai Santo, de tua graça, reinar, Senhor, Espírito Santo, visita, meu Pai, esse trabalhador, a questão de se empregado, abre porta, esse aí, meu Pai, que sabe, há muito tempo, desesperado, meu filho, eu profetizo, meu Pai, que as portas estarão abertas, eu profetizo, porta de emprego, sobre a tua vida, então, me poste, meu Pai, eu profetizo, em nome de Jesus, então, me poste, fala, eu tomo posse, a partir de hoje, e creio que, meu Pai, a Bíblia diz, bater, bater, e abrir, se for, quem sabe, você está batendo, mas hoje é o dia do Senhor abrir as portas, amém? Creia, pode ir, procurar, pode ir, colocar o seu currículo, pode ir, tenha certeza, que já deu certo, pode ir, Deus é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus que não decepciona o seu, pode ir, meu filho, então, me poste, fala, eu vou tomar posse hoje, em nome de Jesus, este vídeo, olhe comigo, busque comigo, assim, você está buscando comigo, tomou posse, então, pode ir, pode ir, que a vitória é certa, pode ir, que as portas estão abertas, e hoje é o tempo de cantar o hino da vitória, hoje é o tempo de tua vitória, você já chorou muito, hoje é o tempo de você se alegrar, sorrir de alegria, amém? A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a Bíblia diz também que pela manhã vem a alegria, hoje é o tempo da tua alegria, em nome de Jesus, não me poste, receba, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba, amém? E aí Obrigado.